Peço que me ensines a viver o presente com alegria, sabendo que tu cuidas do futuro. Que cada respiração, cada passo e cada gesto sejam um testemunho da tua presença em minha vida. Concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar e a coragem para enfrentar os desafios que se apresentam. Que eu possa enxergar em cada obstáculo uma oportunidade de crescer e de me aproximar mais de ti. Ilumina minha mente, para que eu possa tomar decisões sábias e justas. Fortalece meu coração, para que eu possa amar sem reservas e servir sem esperar recompensas. Peço-te também por aqueles que amo. Protege-os, abençoa-os e guia-os em suas jornadas. E ao final deste dia, quando eu me recolher para descansar, que meu espírito esteja em harmonia contigo. Grato por todas as bênçãos e aprendizados que me concedeste. Em gratidão e com fé, entrego a ti esta quarta-feira.